Sabe qual é o resumo da lei? Eu sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo é o resumo de toda a lei. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que significa colocar Deus acima de tudo como prioridade máxima em nossas vidas. Ter um relacionamento íntimo com Ele. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, que significa amar as outras pessoas da mesma forma que amamos a nós mesmos, reconhecendo a dignidade e o valor intrínseco de cada ser humano. Ao resumir todos os mandamentos em dois, a Bíblia nos ensina que nossa relação com Deus e com os outros são inseparáveis. Não podemos afirmar que amamos a Deus e não amamos as pessoas que Ele criou, pois a maneira como tratamos as outras pessoas é um reflexo da nossa relação com Deus. Da mesma forma, não podemos afirmar que amamos os outros se não amamos a Deus, pois é somente através do amor de Deus que somos capacitados a amar os outros de maneira verdadeira e desinteressada. Esses mandamentos são desafiadores, pois somos encorajados a uma mudança profunda em nossa maneira de pensar e agir. Eles nos chamam a ser pessoas mais altruístas, generosas, amorosas, colocando os interesses dos outros antes dos nossos próprios. Concluímos que essa é a essência do Cristo vivo e quando vividos com sinceridade, esses mandamentos podem transformar nossas vidas e a sociedade em que vivemos para melhor. Grande abraço! Vamos praticar o amor a Deus e o amor ao próximo.